Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. O título do vídeo de hoje é Cielo, máquina de cartão desonesta. Desonesta, meus irmãos. Quase três anos que eu estou com essa máquina aqui novinha. O carregador nunca usou. Mas, às vezes que eu passei o cartão nela, o dinheiro não caiu na conta. Nunca caiu um centavo na conta dessa máquina aqui, meus irmãos. E eu tenho algumas coisas para falar também, meus irmãos. Eu coloquei na justiça, esse ano, eu acredito que no mês de outubro, mais ou menos, vai fazer três anos. Há mais ou menos, dois anos atrás, ou um ano e pouco, ou dois anos atrás, ia ter uma audiência que está na justiça, lá na cidade de Porteirinha. Uma audiência. Mas quando eu cheguei lá, perdi meu tempo, viagem e tudo mais. Quando chegou lá, o advogado disse para mim que faltou um papel. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Mas eu vou descobrir. Porque eu vou colocar na mão de outro advogado. Entendeu, meus irmãos? Porque se tiver maracutaia, eles vão ter que pagar para mim. Porque eu não vou deixar do jeito que está, não. Ou ao contrário, a justiça também não está com nada, também, não. Ao contrário, a justiça do Brasil não está aí com nada. Viu, meus irmãos? É assim que funciona. Essa máquina passou a mão no meu dinheiro, roubou a minha grana. Ela e tem mais duas da Estela. Porque a Cielo comprou a firma da Estela. Eu estou com essas três máquinas na justiça. Há poucos dias atrás, eles ligaram para mim. Há poucos dias atrás, eles ligaram para mim. Querendo me dar três mil e poucos reais. Para pagar as máquinas e meu dinheiro. E esse tempo todo aí, quase três anos. Eu pedi para eles setenta e sete mil e cem reais. Setenta e sete e cem. Mas se tiver um bom acordo, tudo bem. Mas se não tiver, vai ser um vídeo todo mês contra essa máquina aqui. Que passa a mão na grana das pessoas. Ou eles vão me pagar. Ou vai ser um vídeo atrás do outro. Para que as pessoas não venham a cair na mão desse golpista. Isso aqui é golpista. Porque como você cadastra uma máquina dessa, você compra a máquina cara. Para passar cartão na loja. Aí você passa o cartão, passa o cartão e eles não põem o dinheiro na conta. Entendeu? E não é falta de aviso não. Porque eu liguei e até cansei para eles. E eles falavam que ia resolver, que ia resolver e não resolveu nada. E já está indo para três anos. Que essa máquina aqui está na justiça. Novinha, olha. Novinha. Eu não uso. Está de brinquedo, né? Mas vai ter que me pagar. Ou eles vão pagar. Ou vai ser um vídeo atrás do outro. Vai ser feitiço contra o feiticeiro. Feitiço contra o feiticeiro. Porque se eles é desonesto, as pessoas também vão saindo delas aos poucos. Porque o que é de gente que eu já convenci de sair fora. Eu já estou enterrando hoje quatro vídeos contra essa máquina. Quatro vídeos já. Já está mais ou menos 50 mil visualizações os vídeos. E cada dia que passa é para esparramar mais. Porque é para todo mundo sair fora dessa empresa que passa a mão na grana das pessoas. Porque eles são desonestos mesmo, viu, meus irmãos? Desonestos. Está na justiça. E a justiça também não está com nada também, não. E eu também não convivo ninguém também, não. Coloquei na justiça. Advogado no dia. Falou comigo que faltou papel. Esse negócio de faltou papel... Faltou papel de quê? Se eu dei os comprovantes que eu passei e não resolveu nada. Entendeu, meus irmãos? Agora, por que o meu dinheiro tem que ficar lá, empatado? Essa e mais duas da Estela que a Cielo comprou a Estela. Passou a mão na minha grana, passou a mão na minha grana e não me pagou até hoje. Viu, meus irmãos? E quero falar também que o caso da Casa Bahia, depois eu vou estar fazendo um videozinho explicando. As Casas Bahia ficou 90 dias com o meu dinheiro lá, do meu celular. Não entregou o celular, eu fiz o pedido do dia de volta, recebi depois de 90 dias de volta. O saldo do meu cartão voltou depois de 90 dias e as Casas Bahia não entregou o celular também. Mas eu recebi o saldo na minha conta, de volta, depois de 90 dias de prejuízo. Viu, meus irmãos? Então, essa empresa aqui, não confia não, se você vai amontar um comércio, vai comprar uma máquina de cartão, não mexe com essa porcaria aqui não, porque ela passa a mão na grana. Ou elas vão me pagar bem pago, ou vai ser um video atrás do outro. Viu, meus irmãos? E é para esparramar esse video, meus irmãos? Vamos esparramar, circular, para que ninguém venha cair no golpe desses malandros. Talvez você use essa máquina aqui, talvez você está pensando que ela está te pagando certinho. Talvez você pense que ela está te pagando. Mas talvez ela está comendo uma graninha. Entendeu? Está colocando uma parte e outra parte está ficando. Porque o meu, por exemplo, não veio e foi nada. Nada. Eles com o meu foi completo. Os cartões que foram passados, eles com o meu por completo. É porque eu não recebi nada dessa máquina aqui. Então, para mim, essa máquina aqui, ela rouba. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos esparramar, vamos compartilhar esse video, para que mais pessoas...